Me desculpa pai, me perdoa mãe Por tudo que um dia eu já fiz É que eu tô cansado das noites virados É que da vida eu sou mero aprendiz É que eu trampo tanto pra correr atrás Mago eu não quis, se for pra chorar Chorar com a vitória, daqui pra frente Se só vão sorrir, eu sei que eu sou complicado Me meio difícil entender Já faz uns dias eu tô afastado Mas eu prometo eu amo vocês Por mais que eu não saiba expressar Por favor escuta esse refrão Que todos os momentos guardo na memória E os bons conselhos no meu coração O vento vai soprar a nosso favor Nunca mais tem que chorar Se eu posso trocar vocês com o meu amor A vida é dura mas vai tudo mudar O tempo de lamento aqui já acabou Sei que é difícil até acreditar Por tudo que um dia a gente já passou É que tudo vai melhorar Escuta mãe, sei que já errei Mas na vida é que eu erros aprendi E se um dia eu não escutei Saiba que eu já me arrependi Ando calado só fazendo planos Só quero ver sorrindo a tua paz Sem madrugadas e todas chorando Quero na sua cabeça ver sua coroa O vento vai soprar o vento O vento vai soprar a nosso favor Nunca mais tem que chorar Se eu posso trocar vocês com o meu amor A vida é dura mas vai mudar Vai mudar Vai mudar Ei pais somos tão iguais Brigamos tanto e o senhor me entende Desculpa afastar mas tô melhorando Nunca pude falar o que sente Sei que eu já errei Mas hoje eu tô aqui Só quero mudar Fazer tudo mudar Porque eu quero só te fazer sorrir O vento vai soprar a nosso favor Nunca mais tem que chorar Se eu posso trocar vocês com o meu amor A vida é dura mas vai mudar 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 Vai mudar